Todo mundo que curte maquiagem, mesmo que se considere, assim, iniciante no assunto, já deve ter ouvido falar nesse termo, selar a maquiagem. Você sabe o que é isso? Vem que a gente vai conversar sobre isso hoje, é de Camara e daquelas assim, rapidinhas. Vamos lá! Oi, gente! Tudo bem? Pra quem tá chegando agora aqui ao canal, seja super bem-vindo, eu sou a Cris Cardoso. O vídeo de hoje é pra aquela turminha que tá, assim, do iniciante pro intermediário, porque com certeza se você já tá aí num nível advanced ou é profissa no assunto, você com certeza já sabe que a gente vai falar hoje sobre selar um produto sobre o outro pra aquela maquiagem ficar mais linda, mais resplandecente, mais plena e durar aí o dia inteiro nesse calor de mi Deus, não é verdade? Gente, quando a gente fala que a gente sela um produto no rosto, na verdade a gente tá se referindo a uma reação química entre produtos na mesma maquiagem. Normalmente, essa selada ou a selagem ou o fato de nós selarmos alguma coisa se refere a pegar um produto em pó, que pode ser um pó translúcido, que pode ser um pó mineral ou pode ser o pó compacto sobre um produto cremoso ou líquido. Como é que funciona isso? A gente faz a preparação de pele usando um primer, às vezes até usando fixador de maquiagem antes, depois a gente coloca a base ou o corretivo, e depois o corretivo ou a base, vai depender da ordem que você usar. Aí é muito normal as maquiadoras falarem assim, agora a gente vai pegar o pó e vai selar tudo isso pra garantir que a maquiagem fique mais tempo. Com certeza você já ouviu falar sobre isso, mas talvez não tenha juntado tecumé, né? O que que acontece nesse movimento aí de selar? Quando você tem um produto líquido ou cremoso, como é o caso das bases e dos corretivos, até que a tua pele e esse produto se integrem, tem um tempinho. Esse espaço de tempo em que o produto não está completamente seco é a hora perfeita pra gente sedimentar com um pó em cima deles e dessa forma garantir como se fosse uma parede blindada ali pra maquiagem durar muito mais tempo. Isso independente de usar primer ou usar o próprio fixador de maquiagem no começo da make, tá? Um dos produtos mais bacanas pra gente fazer isso é o pó translúcido. Embora eu tenha um pouco de resistência com ele e 100% de resistência com o pó mineral, eu tenho que dar mão ao palmatório aqui. São produtos que pra fazer essa técnica de selar são perfeitos pra maquiagem. O pó compacto também é, não tem problema nenhum, tá? Mas por que que eu prefiro o translúcido ou o pó mineral? Além deles ajudarem nessa parte aqui de sedimentar, de selar o que veio antes deles, eles também formam como se fosse uma camada protetora, principalmente pra galera que prepara a pele e depois faz os olhos. Vocês já devem ter notado que quando a gente faz aquele olho mega dramático e tudo, é muito comum que caia pigmento aqui, que a sombrinha borre, que vem purpurina, e aí borra tudo isso que vocês fizeram aqui embaixo. Já deve ter acontecido com vocês ou com alguém que vocês conhecem. E aí o trabalho pra remover sem detonar a preparação de pele que a gente fez é gigante. Quando a gente faz essa camada de proteção, todo esse resíduo que cai dos olhos, cai em cima dela. Então depois você pega aquele pincelzinho que é tipo um espanador, assim, uma vassourinha, remove e a parte de baixo continua linda. A reação que o translúcido, que o pó mineral ou o pó compacto gera, qualquer produto de pó, tá? Gera em cima do cremoso ou do líquido, é similar àqueles exercícios que a gente fazia na escolinha com uma folha de papel branca, que a gente passava cola, assim, e depois jogava um punhado de purpurina em cima. Você esperava um pouco. Depois você vira a folha. A purpurina que tá mais grudadinha ali na cola vai aderir. O resto que tá em cima só fazendo volume vai cair. Acontece exatamente a mesma coisa. O pó translúcido, inclusive, é um dos queridinhos de todo mundo que trabalha com maquiagem, porque ele tem sílica na forma. Sílica é um componente, é um elemento que gera uma espécie de ressecamento. Ele adere à pele e matifica, tá? Porque ele seca mais fácil. Então, quando a gente usa o pó translúcido pra fazer essa técnica aqui de selar, além de iluminar, porque a função do pó translúcido também é essa, rebate luz, né? Além de iluminar e além de selar, ele também ajuda que essa área aqui transpire, ó, muito menos do que se a gente estivesse usando um outro produto ou, de repente, nem usasse, tá? Como eu não tenho muito hábito de usar pó na minha vida, no meu dia a dia, de vez em quando eu tenho que ver como é que tá a situação por aqui. É o ônus, tá bom? Mas quem curte pó compacto, quem não liga de passar pó, pode ser até o mineral, que é esse aqui. Eu vou pegar todos pra vocês verem, tá? Esse aqui, pra quem não conhece, é o pó mineral, que é aquele pó, antigo pó de arroz da vovó, tá? Esse daqui branquinho é o translúcido. A gente tem um outro tipo de translúcido que eu já mostrei pra vocês aqui, acho que no próprio vídeo que a gente falou de pó translúcido, que é o bege. Se vocês estiverem ouvindo um barulho permanente, são os helicópteros aqui da Avenida Paulista, porque hoje, pra variar, tem manifestação. E aí, toda vez que tem manifestação, minha casa é quase camarote, né? Tô quase cobrando ingresso das pessoas, tudo. Que aí fica todo mundo aqui desoiando e eu ainda faturo um extra, não é verdade? Pra fazer uma pipoca queimada, um pão de queijo. E esse aqui, ó, é o pó mineral. É aquele que já é todo grudadinho e a gente só aplica. Pra fazer essa técnica de selar, eu acho que o pó mineral e o pó translúcido dão mais vantagem competitiva pra gente por esses fatores que eu já falei. Mas, basicamente, a técnica de selar, ela tem três benefícios. Ela, primeiro lugar, ela realmente sela, ela sedimenta, ela cria uma parede bita pra gente. Segundo lugar, se você aplicar bonitinho, ela vai formar uma camada extra de iluminação, que também é sensa. E terceiro, ela serve de barreira protetora pra quando a gente faz aquele olhão e vaza produto pra baixo, é só varrer depois, você não precisa tirar tudo, passar demaquilante, fazer aquele auê todo de novo, tá? É comum o maquiador também falar assim, ó, ah, a gente vai fazer um tipo de cozimento aqui, que é o chamado baked, que a gente já conhece das sombras, né? Mas a gente pode fazer aqui também. Como é que funciona isso? Quando você aplica a base, a base, ela oxida, tanto que você passa, dali a uns dois minutos você volta e ela tem uma ligeira alteração de cor. Isso porque ela entra em contato com a temperatura da tua pele e com o oxigênio, e daí é que ela começa a secar. Sobre ela, você passa o corretivo. E se você usa o corretivo antes, a ordem é inversa, mas vai dar no mesmo, tá? Enquanto esses produtos estão em processo de secagem absoluta, a gente passa a camada generosa aqui, ou de pó translúcido, ou de pó mineral, ou de pó compacto. E tudo isso junto vai fazer uma espécie de cozimento, ou seja, todos esses produtos vão entrar em contato com a tua pele e automaticamente com o ar. É assim que a gente forma essa camada de proteção. Por isso que é muito importante, muito, 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 que os produtos de preparação de pele, leia-se, primer, base e corretivo, sejam de boa qualidade. Por quê? É igualzinho uma parede. Não adianta você ter tijolo meia boca, viga meia boca, cimento meia boca, daí você compra a tinta mais cara que tem na loja e faz uma pátina maravilhosa. Não vai durar, vai dar infiltração, vai dar mofo, vai dar aquele descascado feio. Por quê? Porque a fundação da parede não tá legal. Por isso que é importante, na hora que a gente vai fazer a maquiagem, tem gente que se preocupa muito em comprar o lápis da marca X, a sombra da marca Y, mais base, corretivo, um primer, a pessoa compra qualquer coisa. Não pode. Se não dá pra comprar tudo da marca bacana, compra pelo menos os produtos de preparação de pele, gente, porque uma pele bem preparada, com base boa, corretivo bom, primer bom, ela vai segurar a maquiagem por muito mais tempo. Eu já fiz teste, até assim, de passar base bacana, primer e corretivo super legais, e botar aquela sombra xingue, que você compra que não tem nem marca. Lógico que chega no final do dia e ela não tá em uma brastempe, já começou a perder pigmentação, você mal vê a cor, né, me olhar assim pra enxergar, mas a pele tá bonita. Então, não chama atenção por tá borrada, por tá ruim, sabe? Um outro lugar que a gente pode também fazer essa técnica de selar é nos olhos, principalmente quem curte passar lápis, tanto embaixo quanto em cima, e depois faz aquele esfumadinho com a sombra. Isso também é selar, porque a sombra, ela também é pó, né, a sombra é compacta. Então, quando você passa a sombra ou o próprio pó nessas regiões, você ajuda a segurar mais o produto. Outro lugar que dá pra fazer, além do contorno dos olhos, é aqui no arquinho da sobrancelha. Quem tem hábito de passar corretivo aqui pra dar uma alinhada, depois pode passar ou um pouquinho de pó, ou pode passar uma sombrinha que quiser aqui, o próprio iluminador. Tudo que é pó ajuda a selar. Mas o translúcido, o mineral e o compacto, principalmente pra esse triângulo invertido daqui, eles são super, super sucesso, tá? Vamos lá. Eu vou fazer agora pra vocês verem rapidinho, só pra gente não ficar só na teoria. Pra vocês entenderem, ó, aqui tá o meu pó translúcido, tá? Não tô com o meu espelhão aqui, né? Vou fazer uma ginástica com essa esponjinha. Mas, ó, a gente faz assim, ó. Aplica aqui e deixa um pouquinho. Se eu tivesse acabado de passar a base, ele ia ter uma aderência ainda mais forte, tá? Você pode aplicar com esponja, você pode aplicar com pincel, do jeito que você quiser. De perto, o que que a gente vê? Na hora que a gente aplica o pó translúcido, a gente já sente, olha, que a pele fica muito mais sequinha. Passando a mão, você percebe. A diferença que dá da área que tá coberta com pó translúcido pra área que não tá. Esse efeito, a gente também pode fazer com pó mineral. Inclusive, as pouquíssimas vezes que eu uso pó na minha vida e como eu tenho a pele mais pro tom de moreno do que pra branco, branca não, né? Bem morena, aliás. Eu tenho um pouco de medo de ficar exagerando muito no translúcido e daí vai tirar foto, qualquer coisa, fica aquela bolota branca, né? Então, às vezes, eu passo um bege por cima só pra terminar aqui o meu processo e evitar que aconteça aquela cena medonha que a gente já sabe qual é. E a área, eu tento manter a mesma área em que eu aplico o corretivo. Tem um vídeo aqui no canal chamado Corretivo, Três Dicas pra um Corretivo Feliz que eu mostro pra vocês que eu aplico o corretivo assim. Vocês perceberam do começo do vídeo pra cá a diferença que deu, né? Porque eu tô com base luminosa, ou seja, ela já brilha mesmo aí eu passei uma camada de translúcido e por cima o pó compacto pra dar uma disfarçada. É uma técnica boa principalmente pra aquela pele que já transpira muito e aí a gente fica, às vezes, meio inseguro de ah, meu Deus, tá parecendo que tá oleoso ou o lápis vai escorrer, sabe essas coisas? Então, quando você faz isso daqui você já tá dando mais uma parede pra maquiagem. Qual é o senão dessa montoeira de pó no rosto, meu bem? O senão é que a nossa pele ela realiza dois processos simultâneos. Um, ela transpira e dois, ela puxa da superfície tudo que tem água. Por isso que muita gente reclama que fica com aquele excesso de pigmento aqui nos vincos. Ah, eu não gosto porque eu fico cheio de pigmento aqui e parece que a pele puxa muito, puxa mesmo. Se o seu organismo estiver sentindo falta de água, é muito natural que tudo que você colocar à base de água, ou seja, que seja hidra, qualquer coisa, a pele vai puxar essa água pra ela porque ela não é boba nem nada, não sabe quando vem mais e vai deixar na superfície o que é pigmento, tá? O processo inverso que é o processo da nossa transpiração, tem gente que transpira menos e nem percebe, tem gente que transpira muito a ponto de ver as gotinhas. Ele também acontece. Então, quando você faz a selada ao mesmo tempo em que você cria essa parede de proteção, fica de olho pra ver como é que a tua pele reage porque pode ser que com o passar das horas você repare que ou tem acúmulo de pó aqui ou de repente de corretivo, você tem que ir sentindo como é que a tua pele reage e a partir disso você equilibra os produtos. Uma boa forma de diminuir essa quantidade de produto que acumula aqui, nesse vídeo das três dicas pro corretivo feliz eu explico pra vocês. Eu aqui, como eu já tenho quando eu sorri eu vejo aqui minhas marquinhas de expressão. Então, o que que eu faço? Eu aplico o corretivo nessa forma aqui de triângulo invertido e eu concentro mais produto entre a bochecha e a bolsa que é onde realmente marca mais a minha olheira. Aqui pra cima eu só trago o finalzinho do que tiver no pincel só pra não deixar a pele sem nada e daí acaba não dando muita diferença da olheira, tá? Dessa forma eu consigo garantir que minha maquiagem vai chegar no final do dia intacta independente do eu passar pó. Não é uma técnica essa técnica de celular não é uma técnica que eu uso muito na minha vida porque eu não gosto de pó compacto nem de pó mineral. Mas, quando eu preciso fazer aquela maquiagem mais parruda mesmo usando fixador mesmo usando primer eu lanço mão dela porque ajuda demais, tá? Espero que eu tenha ajudado vocês principalmente pra turma iniciante porque eu sei que a galera que já tá acostumada com maquiagem com certeza já sabe de tudo isso que eu falei aqui. Peço aí que você solte seu dedinho no joinha se gostou do vídeo deixa teu comentário com dúvida com sugestão de pauta pros nossos próximos encontrinhos e se você ainda não tá inscrito no canal eu convido você a se inscrever e ativar as notificações aí pro YouTube sempre te mandar o e-mailzinho lá cada vez que tiver vídeo novo aqui, tá bom? Esses brincos aqui carinhosamente receberam o nome de Grilo Falante porque eles parecem Grilos Falante e eles estão lá na minha lojinha virtual vou deixar o link aqui embaixo pra vocês também tá bom? Beijo! Tchau!